Música Música As ruas tem cheiro de braço linda, senhores me disseram Senhor da plataforma, Senhor da plataforma, Senhor da plataforma Senhor da plataforma, Senhor da plataforma, Senhor da plataforma Música Tudo rapaz, tudo bem? Tudo passei com o céu bem quente Saia em frente e agora eu quero ver Não me importam os seus atos, eles não vão se esperar Não me importam os seus atos, eles não vão se esperar Não me importam os seus atos Não me importam os seus atos, não me importam os seus atos Obrigado.